Então igual brasileiro aqui, igual português, um trabalha e cinco olha Já tô metendo aí na câmera Olha aí ó, isso aí é só das ordens Ó, o gringueim tá aí na câmera aí, o gringueim também Trabalhando aí ó E a torcida do Flamengo aí do lado ó Torcida do Flamengo em peso Só os urubus Quem é onde e como Ó, o poço de gasolina O pessoal vem abastecer Beleza Estamos chegando na cidade de Monte Alegre Interior do Pará Temos aqui várias Balsas boiadeiras Um outro bar Carregando também Sal Gado Temos um banhadinho As plantas que vieram Vai ver os brazados Temos Temos a Caris aí Cláudios já que começaram a afundar Vamos ver os brazados E para os corvos E para os corvos Até a final da tarde E como as minhas tinham dito A cidade é uma pirâmide Mas eu gostei assim Vem em estilo Um prazer Faltado 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 Amazô Afinalmente Mais um posto flutuante Ainda Seguindo Atação Faltado Faltado Então é isso, o Jair de Contato tem um monte de alegre os meninos trabalhando para amarrar a nossa profissão para que a água não carrete, vamos ver o quanto é só, até a próxima.